Galera, antes de você assistir esse vídeo top que vai ter agora, eu versus produtor, eu tenho que dar uma notícia pra vocês aqui. Você está sabendo que o futebol está fazendo sorteio? A promoção começou dia 1 de dezembro, essa promoção do sorteio, e vai até dia 24. Já sorteou, galera, já sorteou bolsa, chuteira, tablet, e hoje tem até camisa da seleção brasileira em sorteio aqui. Mas antes eu quero falar um pouquinho desse aplicativo. Esse aplicativo é leve, intuitivo e não trava. Ele já teve mais de 10 milhões de downloads, e é compatível com Android e iOS. Se você tiver o seu iPhone, você pode baixar ele, instalar normal e poder usar. Android é a mesma coisa. Ô João, mas pra participar do sorteio, como é que faz, cara? Você está falando aí, o cara sabe como é que faz? Calma aí que agora eu vou explicar pra você como é que faz aqui no aplicativo. Atenção aí, galera, que eu vou mostrar pra vocês como é que é. Abrindo o aplicativo, você clica aqui em Natal, aí participe do sorteio. Vai abrir no site. Aí você vai pedir um e-mail, você coloca o seu e-mail, vou colocar um aqui, e põe pra se registrar. Pronto, está participando do sorteio. Só o teu e-mail que eu coloquei aqui por questão de segurança, galera. Ô João, mas pera aí, e se eu ganhar um sorteio, cara? Eu coloquei meu e-mail, como é que eu vou ficar sabendo que eu ganhei um sorteio, cara? Dessa camiseta top da seleção brasileira? Então, é só você ficar de olho no e-mail que você cadastrou, que é um futebol vai te avisar se você ganhar. É simples assim? Simples assim. Precisa pagar alguma coisa? Não, é totalmente de graça. Totalmente gratuito? É só baixar o aplicativo e começar a participar? Sim, que você está concorrendo aos prêmios. Caramba, meu, então já vou começar agora também, meu. Então, galera, não perde essa oportunidade, baixe agora. O link da um futebol está aqui embaixo na descrição. Baixa, não perde essa oportunidade. Você está deixando o cara aí? Você está deixando o cara fazer gol? Você está batalhando comigo, não é com o goleiro, não. Você está batalhando comigo, não é com o goleiro, não. Você cala a sua boca pra falar comigo. Não cala a boca. Cala você. Cala você. Você cala a sua boca pra falar comigo. Por favor, não levante a voz pra mim. Não levante a sua voz pra mim. Não levante a sua voz pra mim. Fiquei nessa bosta. Galera, João Poma na área. Mais um desafio pra vocês. E hoje o negócio aqui vai ser sério. Porque eu vou desafiar esse lixo aqui. Esse monte de bosta que está se achando muito. Porque o chato do canal aqui sou eu. O trono da chatice é meu. E ele está querendo me roubar. Então vocês, seus bandos de lixo, vocês já comentam aí quem é mais chato. Quem vai ganhar essa parada. Vocês podem ter certeza que eu vou dar o meu suor aqui pra ganhar dele, beleza? Cara, é o seguinte, cara. Eu não sou chato. Eu sou verdadeiro. As pessoas, infelizmente, não gostam que eu falo a verdade. Eu só falo a verdade, cara. E os danoninhos ficam irritados. Os enter ficam irritados. Eu só falo a verdade. Os caras ficam falando aí. Mas eu estou vencendo, cara. Eu sou invicto. Eu sou vencedor. E está aqui, eu ganhei a câmera desse lixo que está filmando aí. Uma Canon T5i. E se eu perder para esse lixo, eu dou a câmera T5i para ele, cara. E eu dou 2 mil contos para ele, seu filho. Então está apostado aí, cara. Está apostado. E olha, eu quero uma meta aí, ó. Seu lixo. De 5 mil dislike para esse vídeo aí. Não, não. Eu também estou no vídeo. Então é 10 mil dislike nessa bosta. 10 mil dislike? 10 mil dislike, ô Piaran. 10 mil dislike nessa parada aí, seus danoninhos. Os inscritos a gente boa. Mas os haters, dá dislike nessa parada aí, meu. Obedeça. Obedeça a nossa voz. Obedece nós. Obedeça. Dá dislike nisso aí. 10 mil dislike. 10 mil. Desculpa aí, qual o desafio que você quer aí? Um toque. Ah, perdeu. Tic-tac. Perdeu também. Perdeu também. Não precisa ser nessa ordem, não. Faz a ordem. Você quer ir primeiro ou eu vou primeiro? Pode ir primeiro. Eu vou dar show. Pegou uma cara. Teu lixo! Teu lixo! Calma aí, gente. Eu vou mudar isso, cara. F*** de bosta! Calma aí, gente. É o toque da travessão. Lixo! Eu errei as três aí pra dar um equilíbrio, né, cara? Que equilíbrio? Porque se eu bater do jeito que eu sei bater, cara, a lave de dane, eu te destruo, seu lixo. Então por que você não fez isso? Porque eu quero decidir no último desafio, porque eu sei que você vai errar todas, cara. Senão fica sem graça o desafio, seu lixo. Aqui é o rei. Eu vou falar pra você. Eu sou mais chato que você, viu? Não é. Não é. Então vai logo, pô! Não vão! Não vão vencer, então. Nossa, cara. Esse é o cara que vai me vencer? Não, eu não fiz pra dar uma força pra você aí, cara. Eu não fiz pra dar uma força pra você aí. Tá difícil, cara. Ô, cara, seu. Dá uma facilitada pra ele aí fazer um favor. Dá uma facilitada, cara. Dá uma facilitada que tá difícil, viu? Nossa, cara. Pelo amor de Deus. Ô, gente. Esse é o cara. Ô, 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 ô. O rapper. O rapper da Nonin. Ô, vem aqui, cara. Me desafia porque esse cara aqui não tá dando. Esse cara não tá dando Faz pelo menos um golzinho Faz um golzinho pra dar um equilíbrio no desafio Senão eu vou te destruir no próximo Eu vou te destruir Eu vou te destruir Deixa sem goleiro O cara não tá conseguindo Ai Cara Ridículo Você também não fez gol Pelo menos eu mandei ela na travessão Não interessa, é gol, não é travessão Eu não sei se eu faço os três Eu não sei se eu faço um só pra dar um equilíbrio Porque o lixo aqui não tá dando conta O lixo aqui não tá dando conta Vai, vai Cadê a máscara? Tira a máscara Ó, você faz o favor Se eu pegar você, eu vou fazer você comer grama Errou, lixo Nossa, lixo De novo Errou Vai, fala mal dos outros aí Lixo Calma aí Calma aí que no tic tac que eu vou resolver essa situação Pra dar uma emoção no desafio Pra dar emoção Próximo eu resolvo Até agora eu não sei nada Até agora eu não sei nada Nenhum sei meu filho Ô, seu lixo Ô, seu lixo Ó, escuta aqui Você cala a sua boca pra eu falar comigo Não cala Como é que eu vou calar a boca pra eu falar com você? Eu não sei Você cala a sua boca pra eu falar comigo Eu sou o rei da chatice Ele tá querendo roubar meu lugar 10 mil... Tira essa bosta Pode sair dos inscritos não Isso aí você tem que falar pros haters Vai Decreta a tua derrota aí Decreta a tua derrota Decreta a tua derrota aí Treme Treme Bota força, caramba Bota força nessa bagaça, meu Bota força Chapa essa bola Busca a versão, por favor Ah, cara Ô, isso desanima o desafio, cara Isso desanima Ô, você quer mais uma chance aí pra sua psicotervação? Não, agora vai discutir na última aqui Você quer mais uma? Você quer mais uma? Quer mais uma? Não tá dando graça, cara Eu tô brincando com ele Só pra ver se ele, né Pra ver se ele consegue ganhar de mim Porque, cara, tá Ó Olha Vai você primeiro aí Vai você primeiro Porque, ó Vamos fazer uma coibiceta difícil, cara Ô, por favor, João Faz pelo menos um gol, cara Ô, eu tô torcendo por você, cara Porque senão a sua derrota vai ser muito grande Vergonhosa Igual foi a do Guilherme Vicente Igual foi a do Aladinho do Bolívia Guilherme Vicente é lixo Guilherme Vicente é lixo Guilherme Vicente é lixo Isso é verdade Isso eu concordo com você Ah, faz um golzinho aí, ó Ô, João Pra dar uma graça pra nós aí Por favor Ô, João Ô, João Calibra esse pé, pô Você não vai fazer Calibra esse pé Não pode Mas que Você não vai ganhar de mim Você não vai ganhar de mim Você não tem que torcer pra mim errar Você tem que fazer a sua parte Você não tá fazendo a sua parte Você tá um lixo, cara Então faça a sua também Você tá um lixo Nossa Ô, por favor Faz um golzinho aí, João Por favor Eu quero um golzinho, cara Nossa, cara Ô Ah, não, gente Ô, tá difícil, cara Ô, eu tô torcendo por você, João Mas tá difícil, cara Você é um lixo Seu futebol é ridículo Eu quero ver você fazer Falar de mim é fácil Fazer melhor é difícil Então faz o último Agora ele vai fazer o outro Vai, João Faz um golzinho aí Pra dar graça pra nós, hein Colaborado aí Você deu uma colaborada aí, goleiro Engole, senhor O que você tem contra mim? Engole, senhor Só porque eu vou te derrotar? Engole, senhor Só porque eu vou te derrotar? Engole, senhor Você tá deixando o cara aí? Você tá deixando o cara fazer gol? Você tá deixando o cara fazer gol? Você tá batalhando comigo? Não é com o goleiro, não Você cala sua boca pra falar comigo Não cala a boca Não cala a boca Cala você Cala você Cala você Por favor, não levante a boite pra mim Não levante a sua boite pra mim Não levante a sua boite pra mim Vai, seu lixo Ó, os caras te comprou contra mim ou não tá? Vai, lixo Os caras te comprou contra mim ou não tá? Eu tô ganhando uma armação contra mim Precisa disso pra ganhar de mim? Eu não pedi nada Precisa disso pra ganhar de mim? Eu não pedi nada É ele Eu vou te desafiar você também, viu Seu hater lixo Ih, eu vou ganhando você, ó Ó, tá avisando Vai, lixo Vai, lixo Lixo Só fica falando bosta e fazer gol que é bom Até agora eu não vi Seu monte de lixo Lixo, bosta ruim Vai, rapazinho Lixo, bosta ruim Lixo, bosta ruim Se ele errar, você ganha? Se ele errar, eu ganho Porque eu sou melhor, cara Não tem essa Eu descendo tudo no final Pelo amor de Deus, bosta ruim Vamos fazer esse gol aí, né? Lixo, bosta ruim Ganhei Ganhei Sai daqui, fi Eu ganhei 10 mil deslikes nessa bosta Ganhei uma câmera Canon aí Cadê aquela bosta que eu vou jogar no chão? É minha agora Não tem pra ninguém não, fi É o rei da chatice O cara que tá invicto Que fala que ganha daqueles bostinhas menorzinhas lá Que eu esqueci o nome deles Não ganha de mim, fi Ninguém ganha de mim, não Ganhei Seu lixo Vem aqui Vem falar bosta na minha frente agora Vem aqui falar bosta Eu ganhei Deixa eu falar uma pergunta pra você Você já sabia, por exemplo Que o Celta de Vigo já goleou o Barcelona? Não tem essa Você já sabia, por exemplo Que o Alavés já ganhou do Real Madrid? Não tem essa Isso acontece, cara Às vezes é É Um dia de azar aí Nem sempre os melhores A vida inteira de azar Os grandes Ganham Às vezes os pequenos dão uma cagada E foi isso aí que acontece hoje Essa câmera aí A melhor escolha foi ter batalhado comigo Eu tô um pouco me lixando pra essa câmera aí Porque eu ganhei desse lixo aqui, ó Não, mas agora é minha O problema é seu Agora é minha Essa câmera lixa aqui Ó, gente Ó, de vez em quando eu tenho que dar uma perdida aí Igual o Corinthians, ó Tava em bico no primeiro turno Se ele não perde no segundo turno Não ia dar graça Então eu perdi aqui Pra ter uma gracinha no desafio, cara Se não só fica eu ganhando Ganhando, ganhando, ganhando Ganhando Entendeu? Aí perde a graça Ô, 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 rei Eu tô ganhando Já ganhei, já ganhei 10 mil de like aí 10 mil de like 10 mil, comenta aí que eu sou o rei Que o rei voltou nessa bagaça Ué, se você quiser, só marcar Vai ter revanche aí? Se você quiser, só marcar Se você quiser, só marcar Então vamos marcar revanche aí Eu vou tá treinado com a minha chuteira nova aí Beleza Que eu ganhei do Ronaldo o fenômeno Eu vou treinar como? Dormindo, porque pra ganhar de você Eu não preciso nem me esforçar É, foi o que eu percebi mesmo no desafio aí Ué, mas eu ganhei Com a ajuda do goleiro Ó, hashtag goleiro lixo O goleiro não pulou na bola ali no gol dele Mas eu não vou ficar chorando Porque quem chora é os da Noninho Então perdi, perdi Mas na hora que eu quiser ganho Eu ganho dele na facilidade Não ganha nunca É isso aí, tamo junto Ó, o Internacional ganhou do Barcelona um jogo Um jogo pra acontecer muita coisa Ó, você tira a mão de mim, cara Você tira a mão de mim que você perdeu Você tira a mão de mim que você perdeu E você perdeu Você perdeu pra mim Você tá no meu bolso